Oi gente, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui pro canal, tô toda suada porque aqui tá um calor que vocês não tem noção não, viu? Eu tô, ó, transbordando de suor. E eu não sei o que aconteceu com o meu rosto, tá muito alioso, mas estamos indo. Gente, acabou de chegar aqui novidade, eu fiz pedido com o Henrique, né? Porque tô um pouquinho desfocada de vestir. Tem muito vestido, mas eu fiz uma compra de muito vestido das costas nuas. Aí os modelinhos que são compostos, não tinha nenhum. Plus size não tinha nenhum. O curtinho também não tinha nenhum. Aí eu tive que fazer pedido aqui pra loja, gente, porque vendi demais. Principalmente os curtos. Aí vendeu horrores, tive que fazer pedido. Acabou de chegar, quer dizer, chegou cedo. Aí, antes de mais nada, se inscrevam no canal porque eu quero bater logo esses 15 mil. Bora lá, me ajudem aí. Quem já tá inscrito, deixa o like que isso me ajuda muito também. E ajuda vocês, porque assim que eu postar o vídeo... Ai, que calor. Assim que eu postar o vídeo, o YouTube já manda pra vocês. Porque eles vão entender que vocês gostam do meu conteúdo. E assim que eu posto o vídeo, eles mandam. Porque ele não tá... Minha gente, o moniquinho tá aí caindo. Credo. Deixa eu ajeitar aqui. Aí o YouTube não tá mandando a notificação, minha gente, pra quase ninguém. Então agora o negócio é dar like pra que assim que eu poste já apareça aí na página inicial do YouTube de vocês. Mas sem delongas, já se inscreveram, já deram o like. Bora pro vídeo. Eu vou fazer provador tudo nesse vídeo. Vou mostrar aqui o que chegou. Eu acabei perdendo um papelzinho, mas vou pegar pra passar melhor aqui pra vocês. Olha, já tirei aqui tudo do pacote. Porque chegou um cliente e fez eu abrir o pacote. Porque quando chega esses vestidos, elas ficam muito loucas. Olha só. Esse fornecedor aqui é um fornecedor aberto. É a Miziquiel, ó. Olha só que lindo. Que lindo não, né, minha gente? Então... Olha só a logo aqui. E, gente, eles ficam no setor vermelho, lá no Moda Santa, em Santa Cruz, Pernambuco, viu? Tire e printem. Se vocês forem viajar, vão visitar no box. Assim, vocês, no box dele, vocês vão poder escolher o modelo que você quer, a estampa que vocês querem. Tá bom? Então, se vocês vão pra Santa Cruz, não deixem de passar no box de Henrique. Vamos lá. Setor Vermelho, Rua F, Box 58, no Moda Center, em Santa Cruz. Aqui é o Instagram dele, gente, ó. Arroba Mizguel, underline, oficial. Se vocês forem lá, seguir ele no Instagram, é ótimo. Sabe por quê? Porque lá ele posta toda a coleção nova. Sempre que tem algum modelo novo, ele já posta lá no Instagram. Ele tira dúvida de vocês lá. Então, assim, não deixem de seguir o arroba deles, que vocês vão gostar muito. E tá sempre por dentro das novidades. Aqui é o WhatsApp pra vocês fazerem a compra. Olha só, 8199-304-4588. Tira print, minha gente. Vou até focar aqui, ó. Tira o print. Salva aí no WhatsApp de vocês. Manda mensagem. Pede o catálogo. E não esquece de falar que veio do meu canal pra ajudar. Vocês estão percebendo que tá vindo muito fornecedor aí, aberto pra vocês. Então, é muito importante que quando vocês forem fazer a compra, tanto na Miss Girl, ou nos biquínis, ou nas lingerie, vocês têm que falar que veio do meu canal, que isso me ajuda muito. E eu vou trazer mais fornecedores bacanas pra vocês, viu? Então, bora lá. Gente, eu tô assim, maravilhada com as estampas. Eu tô... não, sério. Essa aqui, ó, vocês falam que não repete pra mim, que eu tenho preferência, não é? Já mostrei, ó. Olha, a mesma aqui, ó. Semana passada que chegou. Mesma estampa, só muda o modelo. Aí, vem esse aqui. Só explicar pra vocês, pra vocês verem que eu não tenho preferência em nada, minha gente. Ó, esse aqui veio duas estampas. Eu tenho outra aqui embaixo. Deixa eu ver se eu acho. Aqui, ó. Mas ainda bem, porque é linda a estampa, minha. Adorei. Eu adoro quando vem repetida, porque eu gosto das estampas. Aí, cadê? Essa aqui, ó. Tá vendo essa estampa? Eu tenho uma estampa igualzinha. Olha só. Não, não é essa. Cadê, meu Deus? Tava mostrando nesse tanto no outro vídeo. Ah, é essa, ó. Isso aqui é outra estampa. É essa aqui, ó. Desse pequenininho. Tá vendo que é a mesma estampa, gente? Repete pra mim também. Só que tem muita novidade. Olha só. Esse aqui é novidade, novidade. Um monte de novidade, ó. Novidade, estampa nova. Olha só. Estampa nova. Esse aqui. Esse aqui é estampa nova. Estampa nova. Olha que lindo esse laranja. Então, assim, tem muita estampa nova. Mas é óbvio que sempre vem... Olha esse que lindo também. Tudo estampa nova. Só que, de vez em quando, vem algum que não é novidade, né? Um ou outro. Mas tá perfeito, gente. Vou tentar fazer provador agora. Por isso que eu vou cuidar aqui bem ligeirinho. Porque eu quero fazer provador. Só tô pensando porque... Ó, eles tão um pouquinho amassados. Eu não sei se vai ficar legal pra mim fazer provador. Mas eu vou tentar fazer de algum. Porque tá muito lindo. Esse aqui eu já vou correndo mandar mensagem aqui pra minha cliente. Porque ela tá uma semana... Mais de uma semana. Duas semanas esperando esse vestido chegar. Que é o plus size. Aí já vou mandar aqui pra ela escolher. E eu já vou levar lá na casa dela. Ai, gente. Isso aqui vende demais na minha loja. Eu tava pegando muito esses... É... Assim, ó. Decotado e tal. Nas costas. Aí é um pouquinho mais difícil. Mas agora eu peguei só modelinhos... Tipo esse de botão. Que não é decotado. Peguei bastante modelo que... Tipo ciganinha, ó. Que não é decotado. Tá vendo? Isso aqui vende muito. E eu tava esperando muito ansiosa. Era esse. Porque esgotou tudinho. Não tinha nenhum. A mulher, inclusive, veio hoje atrás, ó. Esses mais curtos. Tá vendo? Isso aqui vende muito, gente. Vocês não tem noção. Ele fica tão lindo. Olha só esse babladinho dele. Ele fica muito, muito, muito show. Vou cuidar aqui. Porque eu quero fazer provador. Bora lá. Gente, eu acabei de separar aqui. Pra ver quais os modelos que vieram, né? Aí veio um macacão. Que eu queria mais. Porque esse macacão é lindo. Vendeu. Assim que chegou o outro que veio. Vendeu. Horrores. Aí veio esse modelinho de vestido. Dessa vez eu pedi só modelos compostos. Aí veio esses. Uma pena. Só veio... Não, mas tem outro aqui em algum lugar. Veio três curto, né? Mais curtinho. Aí veio esse que é ciganinha. E veio esse de botão plus size. Vou começar agora o provador. A gente ficou apaixonada por cada um. Minha gente, eu queria muito ter desamassado aqui o vestido. Mas eu tô muito ansiosa. Sério. Eu tô muito ansiosa. E as meninas também da loja já tem umas três de olho nos stories pra escolher. As primeiras. Pra vocês terem noção. Então, gente. Olha que lindo. Olha esse diferencialzinho aqui na manga. Eu não tinha visto ainda desse modelo, não. Acho que é modelo novo. Olha. Que linda. Esse é um plus size. Por isso que ele tá bem folgado pra mim, viu, gente? Aí ele vem... Ele é ciganinha, ó. Tem esse detalhe aqui. Esse babadinho. E olha que lindo. A estampa tá perfeita, perfeita. Olha só aqui na parte de baixo. Esse babado. Que perfeito. Amei. Pena que tá bem folgado pra mim. Mas é ótimo, gente. Plus size. Eu tava sem nada aqui na loja. Tinha que chegar plus size. De qualquer jeito. E também já vou falar pra vocês que Henrique envia correio. Então, vocês aí que moram tanto perto quanto longe. Ele envia excursão. Envia correio. E é só vocês entrarem em contato aí pelo número que tá na descrição. E eu também vou deixar bem nos comentários pra ficar mais fácil pra vocês entrar em contato com ele. Tá certo? Então, é isso, gente. Não perca a oportunidade. Os vestidos são um preço incrível. Eu mesmo vendo muito aqui na loja. É algo que sai muito, muito, muito por conta do preço. Eu aqui na minha cidade, né? Olha que coisa, né? Aqui na minha cidade eu tenho o melhor preço. Porque os vestidos eu pego com Henrique. E coisa que as outras lojas não têm. Eu tenho que é preço e qualidade. Olha só. Esse é plus size, hein? Então, a pena. Ele tá bem folgado pra mim. Bem folgadinho. Mas dá pra vocês verem o modelo e como ele veste super bem. Olha só. Muito, muito lindo. Meninas, agora olha que coisa mais linda. Eu não vou fazer todos os provadores hoje. Porque eu tô deixando eles um pouquinho amassados. Eu vou deixar eles amassarem um pouquinho mais. E amanhã eu faço. Porque olha só que belezura. Tô apaixonada nesse vestido. Mesmo amassado, minha gente. Olha só como ele é perfeito. Estou, sério, incrivelmente apaixonada por essa estampa. E esse modelinho, muito lindo, minha gente. Aí eu vou mostrar só algumas estampas. Vou tentar mostrar hoje pras meninas lá. Um modelo de... Uma estampa de cada modelo. Aí amanhã eu faço outras estampas e tal. E o vídeo também. Eu continuo amanhã. Mas ainda assim vou tirar aqui. Vou fazer o provador. Quer tirar mais nesse vestido? Amei. A cor dele. Tá muito incrível pra você colocar um chapéu. E sair na piscina. Passear tarde. Olha como tá chique. Gente, essa mancha eu já tentei tirar tanto. Eu não sei o que aconteceu no meu espelho. Mas tá com essa manchinha. Vou ter que vir até por aqui. Olha que lindo, gente. Gente, já vim trazer aqui novidades, né? Olha só os vestidos de novidade aqui da loja. São os vestidinhos de Henrique. E, gente, eu tô apaixonada por esse modelo e essa estampa. Olha que lindo. Muito perfeito. Olha só essa saia. E, ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês o acabamento do vestido. Perfeito, ó. Tem um elásticozinho aqui na cintura pra dar uma cinturada. E olha que perfeição o caimento do vestido. Tem bastante tecido na parte de baixo. Então não fica marcando. E olha que lindo. Meninas, olha que coisa mais linda que tá esse aqui. É modelinho novo. Olha só a manguinha como que é. É bem diferentinha. Esse aqui tinha outro. Eu vendi já, né? Coleção nova que chegou. Aí olha só como que ele é. Ele é um pouco mais comprido. Que ele desce mais. Aí fica estilo uma saia embaixo mesmo, ó. Muito lindo, né, gente? Bem perfeito. Olha que lindo. Apaixonada. E essa estampa está muito, muito linda. E esse modelo as meninas amaram aqui na loja, viu? Amaram. Eu acho que tem só alguns. Mas também eu pedi bastante, ó. Aí ele tem esse babado aqui na parte de baixo. Reparem que o comprimento é muito bom, ó. Cobre os pés, tá? E eu sou um pouquinho alta até. Cobre aqui os pés. Muito lindo, gente. O acabamento está perfeito. Veste super bem no corpo. E um preço incrível, né? Os vestidos de Henrique são a partir de R$35,00. E vai até R$50,00. Então, o melhor preço, gente. Com certeza. São vários e vários modelos. Toda semana tem sim estampa nova. Por mais que vocês pensem que não. Mas tem. Sempre eu vou no box. Tanto vou no box quanto ele me manda. Praticamente toda semana. Agora que eu não estou viajando, ele está me mandando. Mas nas outras vezes eu mesma ia no box e escolhia as estampas e os modelos. Olha só. Bem perfeito, né? Então, gente, não percam tempo. Vocês aí que querem começar, querem ter uma renda extra. Essa é uma ótima opção. É um fornecedor aqui aberto para vocês. Um dos melhores fornecedores. No grupo do WhatsApp, que eu também faço parte deles. São várias e várias mensagens de pessoas que compram toda semana. Que vendem muito esses vestidos. Aqui na minha loja mesmo. Vocês veem minha rotina diária. E vocês veem que toda semana chega vestido. E esgota muito rápido, gente. Então, assim. Eu tenho um lucro muito grande vendendo esses vestidos aqui na loja. Um lucro muito grande mesmo. É o carro-chefe aqui da loja. São os vestidos. É uma peça que está saindo muito. E agora no verão, principalmente. Gente, agora repara que perfeição. Eu amei a estampa. Esse modelinho. Olha como ele é. Vem com elásticozinho aqui. Modelinho cigana. E também para quem vende moda evangélica. Olha como ele fica lindo. Pode usar assim. Ai, mas eu gosto sempre de deixar assim. E olha que perfeito, gente. Manguinha toda soltinha. Vem com elásticozinho na cintura para dar uma cinturada. Olha só o babado dele aqui. Que coisa mais linda. Esses vestidos de Henrique eu amo. E as meninas também. Porque eles são aquele... Bem aquele modelo cigana mesmo. Que fica bem folgado. Esses dias eu vi uma cliente minha com um... Nossa, que coisa mais linda. Olha isso como eles vestem bem, gente. Olha essa saia aqui. Esse babado na parte de baixo. Dá toda a diferença. Muito, muito perfeito. Eu já estou me acostumando a vestir vestido. E estou amando, gente. Veste muito, muito bem. Olha que lindo. Minha gente, agora preparem-se. Porque olha que perfeição esse vestido. Ele é tamanho plus size. Por isso que ele está bem grande para mim. Está um pouquinho folgado. Não ficou tão, né? Olha, está folgado aqui na parte de cima. Mas só para mostrar para vocês que Henrique também trabalha com moda plus size. E assim, uma moda perfeitamente incrível e linda. Olha só os detalhes aqui para vocês verem. Em questão de costura, gente. É a costura perfeita. Para mim não veio nada com costura fora do lugar. Henrique está melhorando muito a cada dia. Cada dia mais a costura dele fica ainda mais perfeita. Olha só. Dá para usar com sutiã tranquilo. E olha como veste super bem. Ele vem todo de botão. De cima até embaixo. Ai, está tão folgado. Chega da agonia. Aí, ó. Ele tem essa fitinha aqui. Esse cintinho. De colocar na cintura. Eu sempre deixo essa fenda aqui porque eu acho muito linda. Mas ele tem uns botões. Está vendo? Ó. É só fechar que ele fica fechadinho assim. E fica lindo também. Olha essa parte de baixo. Que linda, gente. Eu acho muito perfeito. Eu tenho um desse. E é meu xodó. Estava até vestida ontem. Amo de paixão. Porque é muito lindo. E olha as estampas, né, gente? Cada dia mais as estampas ficam ainda mais lindas. Olha como que ele é aqui na parte de trás. Olha que perfeito, gente. Muito, muito, muito linda. Ele tem elásticozinho aqui na parte de trás. Olha só. Ih, incrível, né? Não tenho nem o que falar. Corram pra garantir o de vocês. Vou deixar passando o WhatsApp deles pra vocês pedirem o catálogo e entrar no grupo também. E fazer os pedidos de vocês e vender horrores, gente. Porque isso aqui é uma peça que vende quase que por si só. Oi, gente. Continuando aqui, né? Novidades aqui de Henrique. Eu trouxe uma vez esse conjunto. E simplesmente fez um sucesso. E aí eu trouxe novamente. Só consegui pegar mais um. E olha como ele é lindo, gente. Esse crópede é maravilhoso. Aí vem com essa saia. Que é a coisa mais linda. Olha como ela é bem rodada. Ela tem um movimento. Não gruda no corpo. E olha como ela é linda. E aí é porque ela tá um pouquinho afogada. Aí fica descendo. Mas, ó. Vocês podem deixar ela do tamanho que quiser. As clientes de vocês, ó. Pode mostrar muito a barriga. Ou então pode mostrar bem pouquinho. Olha só. Muito perfeito, gente. Olha que lindo. Tô apaixonada. Tô aqui me segurando pra não pegar pra mim. Porque eu já amei. Olha que lindo. Ele tem várias estampas. E, gente, já manda mensagem pra pedir o catálogo. Porque é um preço incrível que vocês não têm noção. Um preço maravilhoso pra vocês repassarem aí pras clientes de vocês. Muito, muito bom. Minha gente, já vim aqui terminar o vídeo. Olha só. Já vim com essa lindeza desse conjunto. Que aqui na loja não fica. Chegou outros. Mas já vendeu. Sobrou só essa estampa perfeita. Olha que linda, gente. É muito bonita a saia. Uma peça muito arrumada. Olha só. Dá pra vestir em várias ocasiões. E, claro, né? Vai pra ir naquela piscina. Colocou um chapéu aqui. Minha gente. Fica perfeito. Olha como é lindo o conjunto. Eu simplesmente sou apaixonada por esses conjuntinhos. Olha só. A saia é bem rodada. Olha que linda. Muito, muito perfeita. A saia tem bastante tecido. Olha só. E aí, um encanto. Sério. Eu acho muito linda essa saia. Olha só. Olha só. Meninas, agora olha só que lindo que tá esse. Eu tô com um saltinho pra vocês terem noção, ó. Ele tem um saltinho na minha chinelinha. E olha só. Ele tá quase rastrando no chão, ó. Só dá pra ver um pedacinho do meu dedo embaixo. Pra vocês verem que ele é um tamanho muito, muito bom. Um comprimento muito bom. E olha como ele é lindo, gente. Vem com esse elásticozinho. A estampa tá bem perfeita. E olha só. Eu tô apaixonada nesse modelinho. Olha isso. Muito perfeito. A estampa tá bem linda. Bem, bem linda mesmo. Olha só. Meninas, olha só que coisa mais linda. Eu tô apaixonada e encantada por essa estampa. Peraí. Olha que estampa mais linda. Deixa eu tirar o cabelo aqui. Vocês sempre brigam comigo, né? Pra mostrar o vestido melhor. Olha só como ele tem uma cinturada. Dá uma cinturada. Vou focar aqui nos acabamentos pra vocês verem que são perfeitos. Olha só. Perfeito, perfeito. Henrique, cada dia melhor ainda mais nessa questão. E olha só. Esse aqui é um modelinho que eu amo particularmente, né? Porque ele tem esses dois babados na parte de baixo. Ele é aquele modelo bem cigana que tá super em alta. E olha só, gente. Ele tem bastante tecido aqui na parte de baixo. Um preço incrível, incrível, incrível. Realmente, Henrique, tem o melhor preço. Então não percam tempo. E já vão aí garantir o de vocês. Porque vai ser sucesso. Na minha loja tá me salvando. É o que mais está vendendo por conta do preço e da qualidade. Porque os vestidos são lindos. São vários preços. São vários modelos. Então, gente. Não fiquem de fora. Henrique, realmente. Cada dia só melhora. E continua com o preço. Não aumentou. Então continua com os mesmos preços. Então vamos aí, né, gente? Vamos garantir. Vamos trabalhar. Não podemos parar. Vamos focar e correr atrás. A gente não pode parar. Então bora lá. Vestido na minha loja é algo que tá dando muito certo. É vestido e t-shirt. Agora nesse momento de crise que estamos passando. Um momento bem delicado. E um pouquinho difícil pra nós lojistas. Principalmente sacoleiras. E todo mundo que depende das vendas. Então, gente, assim, já é uma dica que eu passo pra vocês. Porque os vestidos estão salvando aqui minha loja. Porque, na verdade, é o que mais está vendendo. Porque olha que lindo. O pessoal tá aderindo muito a vestido. Eu nunca imaginei que aqui na minha loja ia vender tanto vestido. Então, assim, uma peça que realmente vai fazer a diferença aí na loja de vocês. Meninas, olha só. Tem esse modelinho também. Que ele é ciganinha. Mas ele vem com a manguinha. Olha que lindo. Aí tem esse elástico aqui na cintura. É um modelinho que sai muito aqui na minha loja. Todos esses modelos que eu tô mostrando pra vocês são os modelos que mais vendem aqui na minha loja, tá? O pessoal aqui gosta muito de coisa mais composta. Mais de manguinha. Esse modelinho aqui mesmo de ciganinha. Essa saia é maravilhosa. Elas amam essa saia. Porque ela é bem cigana. Ela fica bem rodada. Olha só. Olha o tanto de tecido, gente. Vai ficar muito, muito, muito bonito. Então, as meninas amam. Então, já são uma dica boa aí pra vocês que não sabem qual modelo pedir, o que mais vai sair. Então, já é uma dica aí pra vocês. Gente, olha só. Eu vim trazer aqui pra vocês um dos modelos, né? Que Henrique faz. Ele faz esses modelinhos que são plus size. Por isso, pra mim, tá folgado. Mas eu queria vir aqui mostrar pra vocês como são lindos. Olha só a quantidade que estica aqui na parte de cima. Porque ele é plus size. Ele vai vestir um GG pra lá. Acho que um 46 até um 50, provavelmente. Porque olha isso. Olha só. A quantidade de tecido. Então, ele vai vestir uma pessoa que seja bem cheinha. E aqui na parte de baixo também, ó. Tem muito tecido. Então, pra vocês que vendem muito plus size. Gente, aqui na minha loja sai bastante plus size. Tanto que toda semana eu tô sempre tentando trazer. É bem difícil de pegar essas peças plus size. Já confesso. Mas eu sempre tô trazendo. Porque hoje em dia, né, gente? Tem muita gente que tá acima do peso. Muita mesmo. Tá sendo quase a maioria das pessoas. Então, assim. É sempre bom vocês terem essas peças na loja de vocês. E se for peças muito lindas como essa. É óbvio que a chance de ser sucesso é muito alta. Gente, agora olha só que lindo. Essa é mais uma estampa, né? Desse modelo. Que vieram três estampas pra mim. Esse aqui é um modelo tamanho plus size. Por isso que ele tá folgadinho, ó. Tá bem folgado pra mim. Mas olha só a diferença. Eles já vêm com essas alças. Ó, deixa eu achar pra vocês. As alças, elas são mais grossas. Inclusive, estou com um sutiã super grande aqui por baixo. E mesmo assim, ó. Não mostra, tá? Então, olha só. E também quero mostrar pra vocês a questão... Deixa eu ajeitar aqui. A questão da costura. Que vocês sempre estão falando. E eu tô sempre mostrando pra vocês. Olha aqui. Em questão de costura e de acabamento, tá? Então, bem lindo. Olha como ele é lindo. Ele vem com essa fenda. Eu deixo sempre esses botões aqui abertos, né? Mas olha só. Tem três botões abertos. Então, ele fica normal, gente. Fechadinho assim, ó. Ele fica normal. Eu é quem abro porque eu gosto de deixar dessa forma pra mostrar pras meninas que é um modelo que é bem moderno, bem arrumado. E plus size, né, gente? Que é o mais difícil. Achar peças plus size. Eu tô sempre falando pra minhas clientes aqui. Elas sempre... Mari, procura umas coisas mais arrumadas pra mim. Porque a gente só anda com o básico. Roupas maiores, as pessoas acham que tem que ser basicão. Mas não, o pessoal hoje em dia quer estar na moda. Todo mundo. Então, assim, é uma peça chave aí pra loja de vocês. Principalmente pro plus size, tá? Todos os plus size de Henrique vestem super bem. E são peças que... Perfeita, gente. E o melhor é o preço. Então, não percam tempo. Tem só mais duas peças pra mim mostrar pra vocês. Dois modelinhos. Eu quis mostrar tudo, né? Porque é pra vocês verem que Henrique tá mudando sim. Toda semana. Mudando coleção. Trazendo modelos novos. Mas eu sempre falo. Eu gosto muito dos modelos que ele já tem. Por exemplo, esse aqui. É um modelo que vende muito na minha loja. Então, pelo amor de Deus. Eu peço sempre... Não, não. Deixa de fazer esse modelo. Porque sempre que vem, vende todos. Então, são modelos lindos. Mas sempre tem também modelos novos, viu, gente? E estampas também. Esse aqui mesmo eu já perdi até as contas de tantas estampas que já vieram aqui pra loja. Meninas, agora olha só os modelinhos que vieram pra mim. Aquele outro que eu mostrei pra vocês. Lembra no começo do vídeo. Já vendeu. No mesmo dia que eu postei, vendeu. Aí eu nunca tinha conseguido fazer provador desses. Mas tô fazendo agora. Olha aqui como tão lindos esses mais curtinhos. As meninas amam. Piram. Piram mesmo. Se tem uma peça que chega na loja e não esquenta canto, é esses vestidinhos mais curtos. E olha esse como tá lindo. Gente, muito, muito perfeito. A estampa tá muito linda também. Fica bem rodadinho aqui na parte de baixo, ó. Jogou uma bolsinha aqui preta. Fica muito top, minha gente. Olha que linda. Amei, hein? Eu amo esses vestidinhos. E as meninas também vão ficar tudo loucas. Minha gente, eu literalmente deixei o melhor pro final. Porque olha só esse macacão. Que coisa mais linda. Eu tô me segurando aqui. Olha que lindo. Ele vem com esses três botões aqui na parte de cima. Ele tem a alça mais grossa, ó. Que facilita pra gente usar isso. O Tian, os clientes de vocês. E, gente, olha só essa faixinha aqui. Muito bem feita na cintura. Olha só a cinturada que dá. Olha isso. E o melhor, gente. Bolsinho na frente. Henrique, tá demais, minha gente. Não. Eu digo direto a ele. Meu filho, você cada dia tá ficando melhor. Olha isso. Gente, que coisa mais linda. Olha aqui, gente. Ele é bem folgadão mesmo, ó. Tem muito, muito tecido. Fica bem chiquezinho, ó. Bem folgado. Essa estampa aqui tá muito maravilhosa. Não. Eu tô incrível com essa peça. De verdade. Muito incrível. Porque tá muito linda. Olha só isso. Que perfeição, minha gente. Eu quero. Eu tô me segurando porque eu quero ele. Achei linda essa parte aqui, ó. Ele dá uma cinturada muito legal. E ainda com bolsinha aqui, ó. Bolsinho bem folgadinho. Top. Top dos top. E é com essa peça maravilhosa aqui. Né? Porque a gente não fala. A gente mostra. A gente mostra aqui as coisas lindas que a gente vem falando. É... E eu espero que vocês tenham gostado da coleção. Tá incrível. Já vendeu muito aqui na minha loja. Da coleção que eu trouxe. Amanhã tá chegando mais. E, claro, que eu vou mostrar pra vocês. E, gente, não perca tempo. Vão aqui. Eu vou deixar só o contato dele aqui nos comentários. Pra quem não consegue ir lá na descrição. Eu vou deixar aí embaixo nos comentários. O primeiro comentário vai estar fixado. Vai ser o meu com o contato de Henrique. Instagram e WhatsApp pra vocês entrarem em contato. Não esqueçam também de falar que vocês vieram pelo meu canal. Porque isso vai ajudar muito, muito. Pra mim tá sempre trazendo aqui fornecedores novos pra vocês. Tá bom? Beijo e até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.